Adivinha o filme pelos emojis, parte 17, serão 25 desafios para testar a sua mente. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Você está no canal Pai do Quiz, aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe a sua curtida no vídeo. Já vamos começar. Espero que você esteja preparado. Número 1 Adivinha o filme pelos emojis. Fantasia Número 2 Se você conseguir adivinhar que filme é esse, deixe aí nos comentários. Velozes e Furiosos Número 3 Essa está muito fácil. It, A Coisa Número 4 Que filme é esse aqui? Vovózona Vovózona Número 5 Só os verdadeiros fãs de filmes vão saber me esconder esse quiz. Um e Jerry O filme O filme Número 6 Adivinha o filme pelos emojis. Adivinha o filme pelos emojis. Viva! A vida é uma festa A vida é uma festa Número 7 Se você conseguir adivinhar que filme é esse, deixe aí nos comentários. Mulher Hulk Número 8 Essa está muito fácil. Night Número 9 Que filme é esse aqui? Mr. Bean Número 10 Só os verdadeiros fãs de filmes vão saber me esconder esse quiz. Thor Amor e Trovão Número 11 Adivinha o filme pelos emojis. Divertidamente Número 12 Se você conseguir adivinhar que filme é esse, deixe aí nos comentários. Mógli Número 13 Essa está muito fácil. Ace Ventura Número 14 Que filme é esse aqui? Encanto Encanto Número 15 Só os verdadeiros fãs de filmes vão saber me esconder esse quiz. Bob Esponja O filme O filme Número 16 Adivinha o filme pelos emojis. Se beber não case. Número 17 Se você conseguir adivinhar que filme é esse, deixe aí nos comentários. Zootopia Número 18 Essa está muito fácil. Avatar Avatar Número 19 Que filme é esse aqui? A Bússola de Ouro Número 20 Só os verdadeiros fãs de filmes vão saber me esconder esse quiz. Up Altas Aventuras Número 21 Número 21 Número 22 Se você conseguir adivinhar que filme é esse, deixe aí nos comentários. Dois irmãos Dois irmãos Número 23 Número 23 Essa está muito fácil. A Lenda do Zorro Número 24 Número 24 Que filme é esse aqui? O bugado Número 25 Número 25 Só os verdadeiros fãs de filmes vão saber responder esse quiz. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Tchau, tchau.